Arte. Aula 8. Fotografia. Conteúdo. 1. Planos e ângulos. 2. Fotógrafos brasileiros, Sebastião Salgado e Vic Muniz. Objetivos da aula. 1. Analisar como os fotógrafos relacionam suas produções aos contextos. 2. Experimentar registros fotográficos. 3. Habilidades. E, M, 13, L, G, G, 604. Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política e econômica e identificar o processo de construção histórica dessas práticas. Para começar, leia as perguntas e converse sobre elas com seus colegas e professor. Pergunta 1. De quais maneiras a fotografia está presente em seu dia-a-dia? Pergunta 2. Quais são os principais objetos ou temas das fotografias que você tira no cotidiano? Pergunta 3. Quais elementos da linguagem fotográfica você leva em consideração ao tirar uma foto? A白 era da tracking ao teu métrativo real? Were deixadas para aqui. Pergunta 1. De onde? Sempre hi Ole Gunudge. Pergunta 2. De onde? Pergunta 2. De onde? Pergunta 3. De onde? Pergunta 2. De onde? Pergunta 1. De onde? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Foco no conteúdo Fotografia como arte A fotografia é uma linguagem artística baseada na captação da luz e na consequente formação de imagens. Embora também possa ser utilizada como forma de realizar registros objetivos, a fotografia é uma linguagem com enorme potencial artístico e subjetivo. Ela abrange uma série de elementos constitutivos que podem ser utilizados para provocar diferentes sensações no espectador. Composição fotográfica Diz-se que um plano é mais aberto quando a composição possui grande amplitude. Em um plano mais fechado, por sua vez, a câmera parece estar mais próxima do objeto fotografado, revelando mais detalhes. Observe a figura esquemática ao lado. Plano 1 O fotógrafo irá realizar uma imagem focada somente nos olhos da mulher. Plano 2 Ele irá captar o rosto inteiro. Plano 3 A fotografia irá captar da cabeça o quadril da mulher. Hoje eu queria falar com você sobre planos ou enquadramentos de câmera. E para poder exemplificar isso de uma maneira mais prática, eu vou usar o próprio vídeo que eu estou fazendo para usar esses exemplos. Então, começando por aqui, você deve ter percebido que eu estou aqui na minha sala e que a sala está amplamente representada nesse plano. Isso é conhecido como um plano geral, também conhecido como um plano aberto, no qual você delimita o espaço onde esse personagem se encontra. Isso é muito utilizado quando você vai começar uma cena e você vai mostrar, por exemplo, uma cena num parque ou uma cena num ambiente fechado como esse. Se você se aproxima um pouco mais, e isso pode ser feito tanto com um pequeno zoom na lente, como a gente fez aqui, ou aproximando a câmera, você tem o chamado plano americano. Esse plano tem um nome curioso, mas é porque ele vem do faroeste americano, certo? No qual eles enquadravam os cowboys de uma posição acima do joelho até a cabeça e essa posição era basicamente para mostrar as armas desses cowboys. Aproximando um pouco mais, o que temos agora é um plano médio. Um plano médio tem duas características. Uma, se a pessoa estiver em pé, normalmente o plano médio vai pegar a pessoa da cintura para cima. Isso é bastante utilizado até em vídeos jornalísticos, né? E o outro detalhe também do plano médio é que às vezes a pessoa não está em pé, ela pode estar sentada, mas é que a câmera está a uma média distância desse personagem que você está representando. Chegando um pouco mais perto, o que a gente tem agora é o chamado plano próximo, também conhecido como meio primeiro plano. Nesse caso, você tem um plano que enquadra principalmente a pessoa, sem muita demonstração do local onde ela está, e esse enquadramento normalmente vai ser feito da altura do peito até o topo da cabeça. Agora, a gente está bem perto, e o que você tem é um chamado close, ou também primeiro plano. Nesse caso, você costuma recortar o corpo do apresentador e fechar simplesmente no rosto. E agora o que você tem é um super close. Você corta realmente a cabeça da pessoa e faz um detalhe bem específico, mostrando olhos, bocas ou até nariz. Outra possibilidade para esse super close é também conhecido como plano detalhe, que normalmente é aplicado quando você faz esses detalhes em objetos. O plano conjunto é um plano um pouco mais aberto, que valoriza a possibilidade de terem duas pessoas na tela para um diálogo, e que também valoriza o ambiente em que elas estão situadas. Esses são os principais planos ou enquadramentos de câmera que você pode utilizar nos seus vídeos. Lembrando que há uma certa variedade de nomenclatura. Dependendo de onde você buscar essas fontes, você pode encontrar algumas variações. Mas o que mais importa aqui é que você entenda que cada plano tem um detalhe específico. Ou seja, ele valoriza mais o personagem ou ele valoriza mais o ambiente. Ele vai trazendo também uma relação de proximidade ou afastamento daquela situação que você quer criar. Composição fotográfica, ângulos O ângulo da câmera também é fundamental para a composição fotográfica. Para explorar diferentes ângulos, o movimento da câmera para cima, para baixo ou para os lados, trazem conceitos e sensações diversas para quem observa. Os planos fotográficos Com os planos fotográficos, é possível criar perspectivas, sensações e transmitir emoções. Os planos podem ser escolhidos considerando o protagonista, como vimos no vídeo anterior, ou o ângulo da câmera. Agora, vamos ver em detalhes essa segunda opção. Para começar, vemos nosso personagem principal em um plano normal. Nossa câmera está paralela ao solo e usamos um plano médio para enquadrar o personagem. Agora, queremos que o nosso personagem seja visto em um tamanho menor que o normal, um pouco inferior. Nesse caso, usamos um plano plongé. Para obtê-lo, posicionamos a câmera levemente acima do sujeito e a inclinamos para baixo, apontando para o sujeito. Por outro lado, se o que queremos é o efeito contrário, ou seja, engrandecer o personagem para que ele seja visto mais imponente, temos que posicionar a câmera com uma inclinação para cima e, assim, obter um plano contra-plongé. Agora, se a ideia é explorar diferentes alternativas para tirar uma fotografia diferente e criativa, podemos usar o plano zenital, no qual posicionamos a câmera totalmente acima do personagem, apontando para o solo. Esse plano pode dar uma sensação de solidão ao nosso protagonista. Também podemos utilizar o plano contra-zenital, no qual a câmera é posicionada abaixo do sujeito, apontando completamente para cima. Esse plano é indicado para dar mais importância ao personagem, como nessa fotografia, na qual o protagonista é visto com superioridade, como se estivesse pisando no espectador. Quer continuar explorando alternativas para suas fotografias? Então, apresentamos outro plano muito interessante, o plano holandês. Ele é obtido girando a câmera para um lado, para mover o horizonte. Com ele, você enquadra o protagonista de uma maneira que gera instabilidade, dinamismo, fantasia, entre outras sensações. Mas cuidado! Quando você girar a câmera, faça isso de uma maneira bem marcada, para que não pareça um erro. Lembre-se da regra de composição de horizontes. Observe que esses planos podem ser combinados com os planos de enquadramento do protagonista. Por exemplo, essa foto foi tomada utilizando o plano detalhe e o plano plongé ao mesmo tempo. Com essas técnicas e a sua criatividade, você conseguirá fotografias únicas e transmitirá corretamente a sua mensagem. Sebastião Salgado O fotógrafo, natural de Minas Gerais, iniciou sua carreira na fotografia na década de 1970. Suas primeiras fotografias são no estilo do fotojornalismo e têm como principal tema acontecimentos sociopolíticos na Europa e na África. Muitas de suas fotografias retratam a relação entre os povos de diferentes lugares do mundo e as paisagens onde habitam, suas condições de vida e de trabalho, bem como diferentes expressões da desigualdade social. Acesse o Instagram do fotógrafo para conhecer algumas de suas obras. Arroba Sebastião Salgado Oficial Tecnicamente, suas fotografias são realizadas sempre em preto e branco e com intenso uso da luz natural, sem a interferência de iluminação ou efeitos artificiais. Além disso, suas obras estão influenciadas pela técnica conhecida como instante decisivo, que captura o instante em que todos os elementos constitutivos de uma cena se harmonizam. Esta técnica amplia a dramaticidade da imagem por meio das expressões e organizações corporais dos retratados. Enciclopédia Itaú Cultural, 2024 Vic Muniz Brasileiro radicado nos Estados Unidos, Vic Muniz é um artista que usa diferentes técnicas e materiais em suas obras. Mistura fotografia, colagem, pintura, desenho, utiliza materiais pouco usuais como café, açúcar, geleia e até mesmo lixo. Ao lado, é possível ver a fotografia inspirada em seu autorretrato, na exposição do Farol Santander, São Paulo, a qual foi realizada com a colagem de pequenos círculos de papel. Em algumas obras, o artista também utiliza a fotografia como parte do processo de criação. Assista a entrevista sobre como o artista cria suas obras até chegar no produto final, que é a fotografia. E elas são feitas de algodão. Fazia a imagem, fazia a escultura e fotografava. E é o meu exorcismo da escultura. Um monte de plasticina. Qualquer tipo de ilustração paleolítica, ela começa com a linha. Foi assim que eu comecei. E vamos aí ao açúcar. Na tinta, eu tento reproduzir imagens que fazem parte do nosso repertório visual. É uma substância muito carregada de referência. Geléia e pasta de amendoim é o sanduíche que toda criança americana leva para a escola. Nem todo material tem que ser agradável, tem que ter conotações distintas. Eu sempre mostro as duas juntas. São as divas de diamante e os monstros de caviar. O valor também está muito presente nessas obras aqui, que são feitas de lixo. O trabalho começa com uma nuvem e acaba com uma nuvem. É uma exposição que conta toda a trajetória do meu trabalho, desde o início da minha exploração com fotografia, até as últimas obras, coisas que eu fiz há dois meses atrás. Para mim, a importância de estar mostrando Lisboa pode ser menos importante do que mostrar no Brasil. A natureza do momento onde uma coisa é fotográfica, em relação à forma, ou até o ângulo como ela é fotografada, tem um efeito imenso sobre o que se entende daquilo. Todos os veículos, todos os meios, eles tendem a ser cada vez mais transparentes. No meu trabalho, não. Eu crio uma série de obstáculos para que você possa, dentro dessa narrativa, entender o processo. Você vai pensando como ele foi feito. Coisa que, em inglês, a gente chama de double take, que eu acho muito... é uma coisa que acontece muito no meu trabalho. A pessoa faz isso. O que parece um desenho de linha, na verdade, é uma foto de uma escultura feita de arame. Grande parte do meu trabalho é baseado em arquétipos, ele é baseado em ícones, ele é baseado em estereotipos. Eu uso essa banalidade e contraponho ela contra uma força material muito grande, em que existem essas noções que são muito profundas, que elas aparecem de uma forma muito banal, mas elas estão sempre lutando com o material do qual elas são representadas, e que criam um paradigma muito grande. Você está vendo uma coisa que você conhece, que aquilo está muito claro na sua cabeça, mas aquilo está lutando contra a novidade que está encarnada em um outro material. Quando você fala o uso, você implica a reciclagem. Você implica a reciclagem, você implica o uso de coisas que não são ortodoxas, você implica a ideia de você estar lidando com coisas que geralmente não são utilizadas para fazer arte. Essas são as últimas obras que eu fiz, algumas delas em dois meses que eu acabei de fazer, no caso dessa daqui, eu terminei essa obra dois meses atrás e já está na exposição. Eu acredito que seja a primeira obra em uma coleção pública em Portugal. Ficou legal, né? Até muito bacana. E acho que coube tudo, está bacana, ficou bem suportão. Na prática. Agora, chegou a hora de fotografar. Você irá criar uma série fotográfica com um grupo de colegas. 1. Reúna-se com mais cinco colegas. 2. Escolham o tema da fotografia. Pode ser um objeto específico, um lugar, um ser vivo, etc. 3. Retome os planos e ângulos estudados para compor suas fotografias. 4. Compartilhem o tema escolhido. Encerramento. Compartilhe suas fotografias com seu grupo. Em seguida, conversem com o professor e colegas sobre as seguintes questões. 1. Como foi a experiência de tirar uma foto atentando-se aos elementos estudados? 2. As fotografias dos integrantes dos grupos ficaram parecidas ou diferentes? Comente. 3. Como o olhar do fotógrafo pode transformar a imagem fotografada? 3. Como o olhar do fotógrafo pode transformar a imagem fotografia com sua 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 fotografia